A expectativa tá alta, a torcida tá ligada, as equipes estão se preparando, vem jogão aqui na tela da EA Sports. Boa noite pra você que acompanha a gente na tela da EA Sports e que noite de futebol. Meu nome é Gustavo Villani, tenho aqui na cabine ao meu lado o grande amigo, bom comentarista Caio Ribeiro. Mano a mano com o goleiro pra fazer. Salva o goleiro, ficou no mano a mano, não se intimidou, que defesa foi essa Caio. Defesaça, se posicionou bem e teve ótimo tempo de reação. Afasta, tira dali. Que beleza de desarme pra acabar com o ataque. Lado do campo livre, pode carregar. No jogo de perde, ganha, sai da defesa, matou o que era um bom ataque. O time do Sporting tá confirmado pro jogo. Tá na tela, a escalação do LA Galaxy pra partida. Se tem campo, ele carrega. Antecipou bem, bom corte. Pelo alto, bom lançamento. Deixa a marcação pra trás. Arrepia dali, manda pra longe. Pro gol. Gol! Quem piscou o olho perdeu. Começo de jogo tá 1 a 0. Vilani, essa confusão na zaga é pra deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram pra levar o gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Pode avançar, tá na ponta. Afasta a bola. Desarme preciso. Na bola. Desce pro ataque, ganha campo. Retoma a defesa. O ataque vinha com perigo. Vamos pro jogo. Lei da vantagem. Teve falta, o árbitro preferiu seguir. Que chance pra empatar. No travessão. Tá limpo ainda. Por pouco, essa bola não bate na trave. Entra e empata o jogo, Vilani. Dá pra entender a frustração. Mas não pode parar de tentar. Olha só o gol. Gol! Gol! Para ampliar o placar, com dois gols de vantagem, caminho aberto para a vitória, Caio. E deixar as coisas mais tranquilas. Vamos ver se eles vão recuar ou se vão tentar aumentar essa diferença. Para recomeçar o jogo, dois a zero no placar. Vem descendo, ganhando terreno, no ataque. O que está ruim sempre pode piorar. Olha a desvantagem podendo aumentar, Caio. O time está muito nervoso em campo. Guga, assim fica difícil reagir. Gol! Pênalti bem batido. Ele converte. Olha isso, Vilani. O goleirão apostou errado. Achou que o chute vinha no meio do gol. E aí a bola entrou fácil. Vai pintando o goleado. Dá 3 a 0. Radoia. Rouba a bola na boa, na moral, na defesa. Passe em profundidade. Na trave. Quero ver. E o lance não deu em nada. Radoia. Quando o assunto é MLS, a maioria sempre se lembra do LA Galaxy. É agora. Perdeu. Tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância, tinha que ter feito o gol. Sobra campo para ele jogar a tensão. Fora! Passou os unindo perto demais. Mas tomou a decisão errada. Encheu o pé, em vez de bater colocado. Não precisava. Entrada feia no carrinho. O árbitro viu. Deu a volta. Escapou. Passou da marcação. E aí, a cobertura acaba com a festa. Atenta no lance. Vem pressão do ataque na saída. Vai tentar armar o contra-ataque. Lá vem a bola na área. Defendeu. Sobrou o rebote. Chance jogada fora. Sofre o desarme. Desce com opção para o passe. Boa chance para o gol. Pegou. Tem rebote. Vai para fora com perigo. E veneno, Caio. Valeu a tentativa. Guga, mesmo sem ângulo, bateu com consciência. E quase fez um golaço. É dada a vantagem. Continua com o Galaxy. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. Não dá para perder a bola aí. Está aí. O apito final do primeiro tempo. Vamos. A partir de agora, começa o segundo tempo para você. Vamos ver se o jogo fica um pouco mais disputado. Até agora, foi jogo de um time só. Manda para o meio da área. E o lance morre por aí. Vai ganhando o campo. Atenção, chute. Vai para fora do gol. Com um golpe de vista. Caio, que sufoco. Arriscado, hein? A bola passou perto demais. Entrada limpa. Na moral, é dele. Bola enfiada. Boa visão de jogo. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Bom desarme na defesa. Sem falta. Opa! Carrinho imprudente. Falta dura. Falta marcada. Cartão amarelo. Caiu. Era para amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Raduia. Bola enfiada. Bola enfiada. Para correr. Salva o perigo da bola enfiada. Se jogou antes do adversário. Conseguiu ler o passe. Faz bem o corte. Responda no concorso. Por favor, identifique e aclame seus belongings e relações de convite. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Perdeu, perdeu, perdeu a posse. E quero ver, atenção, pode vir o contra-ataque. Vem descendo, ganhando terreno. Gol! Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Vale a pena rever, Guga Conseguiu manter a posição Mesmo com a defesa em cima Sufocando Viu a oportunidade Arriscou E guardou Vai conduzindo a bola É só fazer Gol Está virando chocolate São três de vantagem Vamos dar uma olhada nesse replay? Olha que lindo passe Com enfiada de bola entreazada De uma distância dessas Era meio gol feito Teve tranquilidade E não perdoou Posse de bola do Galaxy O relógio marca Vinte e cinco minutos Da segunda etapa Já passou de passagem Para fazer Gol 1, 2, 3, 4 Isso sim É uma goleada Para espolar o narrador Está 5 a 1 Vai puxando o ataque Cruza a bola Para o meio da área Recuperam a posse Vem gente com ele Deixa a marcação Para trás Que espetáculo Uma bomba Para fora Muito para fora Bateu forte Mas sem direção Raduia Dividida limpa Vai em direção ao gol Posse de bola retomada Deu boa Bola 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 Gol Mas agora é tarde Vamos combinar Na prática Impossível Virar o jogo Linda jogada individual Ganhou o campo Invadiu E marcou Liso Rápido Passar um sabonete No menino Caio Conduziu com categoria E aí teve tranquilidade Para finalizar Belo gol Aposta a bola Muda de dono Jogo parado Falta do LA Galaxy Falta cobrada na área É dada a vantagem Continua com o Galaxy Tenta sair Tem marcação Aparece bem Para cortar o passe O árbitro marca Falta contra o Galaxy Para a área Primeira trave Acaba com o perigo E o árbitro Dá dois minutos mais Bola enfiada É para correr Bateu para fora No chute colocado Quase guardou Caio Fez o que tinha que fazer E bateu de chapa Errou por pouco Acabou Três pontos mais No campeonato E jogando fora De casa